Bom galera, aqui acompanha o trabalho, é o Emerson Brasa Music.com.br É a sua loja de instrumentos musicais, né? Que a gente vende instrumentos musicais E também agora vendendo cosméticos Meu WhatsApp tá aí já, ó, 947282488 Beleza? Ama Capareza aqui, mais uma remessa aqui, ó Mais um pedido, já foram mais de 150 perfumes vendidos, rapaziada Beleza? Então se você quer dar um presente de Natal Para a sua família, com apenas 150 reais Você vai presentear 10 pessoas Quer saber como? Me chama no WhatsApp Quer saber como? Me chama no WhatsApp que eu te explico, ó WhatsApp 11-947282488 Beleza? E as flagrâncias Flagrâncias, né? São originais, beleza? Com 33% Dura de 12 a 24 horas na pele Beleza? Aqui, esse perfume aqui, ó, pra você ter ideia, ó Esse aqui é o Fortuny Que é a mesma flagrança do One Milly Beleza? Esse Fortuny aqui Tem também o Feminino, que é lançamento agora Chegou o Feminino aqui, ó O One Milly Feminino Que chama Lady Money, né? Feminino Temos aqui mais uma flagrança aqui, ó Original também Fantasy Que seria da Fantasy Esse aqui é o Fantastic Quem já comprou, sabe do que eu tô falando, beleza? Beleza? Temos também o Ferrari Black Beleza? Esse aqui é o... Deixa eu ver qual que é Esse aqui é Luxúria Também, beleza? Cadê o Ferrari Black? Que é lançamento? Deixa eu achar aqui o Ferrari Black Pra você Que, ó, aqui, ó Esse aqui não é o Ferrari Black Esse aqui é o Animais Animales, né? É a flagrância do animal Se eu não me engano, Animais Eu não manjo muito de perfume, não Dos nomes eu não entendo, não Eu sei que a flagrância é original Perfume de bolso Você pode carregar pra qualquer lugar Deixa eu ver se eu acho aqui o Ferrari Black Esse aqui é o Amaca Silver Deixa eu ver se eu tô pra achar o Ferrari Black aqui Vamos ver aqui, rapaziada Fragrâncias originais, ó Esse aqui é novo, não Esse aqui é o... Esse aqui é o Imortal, né? Imortal que vende bastante também Cadê a fragrância do Ferrari Black? Que eu não tô achando GD, feminino, ó Beleza? Mais um perfume feminino Cadê o Ferrari Black? Esse aqui é o 212 Que é a fragrância 521 Para homem vai ter o feminino também Deixa eu achar o Ferrari Black aqui Tô achando, tô achando, tô achando Cadê? Aqui, ó Fragrância do Ferrari Black Esse aqui, ó Fast Car Black Beleza? É a mesma fragrância, rapaziada Quem comprou sabe do que eu estou dizendo Entre em contato comigo Urgente pra você não ficar sem perfume, hein? Beleza, beleza, rapaziada? 11-9472-82488 Valeu, valeu